Neste sábado tem mais uma edição da Sala de Gestão de Ideias. O bate-papo é realizado online, através da plataforma Google Meet. A gente confere o tema da edição de hoje com o repórter Julimar Silva. Neste sábado, a Sala de Gestão de Ideias, que já está em sua 54ª edição, uma sala virtual que trata de diversos temas, este sábado vai trabalhar o tema Refazer o Jardim do Éden, Uma Visão Humana da Economia. Esse tema, ele será ministrado, ou seja, uma palestra será ministrada dentro da Sala de Gestão de Ideias por Daniel Aram, que abordará essa temática, principalmente focada numa economia mais humana, principalmente no contexto social em que vivemos atualmente. Daniel Aram, ele é uruguaio, radicado na capital paraibana e na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Ele possui licenciatura em Economia, especialista em Economia e Saúde pelo Ministério da Seguridade Social e Saúde da França, ex-professor de Planejamento da Universidade da República do Uruguai e ex-diretor do Ministério da Saúde Pública do Uruguai. Hoje temos uma visão totalmente material. Está enfocado só em consumir, incluso consumir aquilo que não é necessário. Hoje o paradigma que motiva o desenvolvimento de todas as teorias econômicas é que o único motor de crescimento é o consumo. Então, para o século XXI, temos um grande desafio e esse desafio é encontrar novas propostas, novas estratégias que asseguren a sustentabilidade da economia. No século XX, a física cuántica aportou um novo diferencial, um novo gran paradigma que ha contribuído ao desenvolvimento tecnológico neste último século. Portanto, na palestra de amanhã nós vamos focar em ver como contribuir com esse desenvolvimento econômico sustentável sempre e quando ele seja equilibrado e esteja baseado em quatro grandes postulados. Esses quatro grandes postulados são que temos aprendido da natureza, da biologia, que temos que aprender para respeitar o meio ambiente. A sala de gestão de ideias acontece todo sábado a partir das 19 horas por meio do Google Meet. A sala de gestão de ideias foi idealizada pelo historiador e escritor caxiense Gilvaldo Quinzeiro. Outras informações em nossa programação Julio Massilva com imagens de Romualdo Oliveira para o Jornal da Guanaré.